E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Grosso. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal. Ou leia o QR Code. Ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte. Tudo chato, tudo chato. Faz parte, irmão. Faz parte de hoje em dia. Processo é uma coisa chata. Aí aciona a justiça. Processo é arma dos covardes. É arma dos covardes? Claro, pô. É um mito isso, hein? É um mito isso. Em raros casos, em raros casos, não é, né, mesmo? Mas na maioria deles é sempre o artifício do covarçal, entendeu? Repita, por favor. É. Processos são as armas dos covardes. Certo. Eu acho que o processo, acho que muitos dos processos, é aquele cara que vai entrar na grande área, tropece em si mesmo e simula o auto-pênalti. Olha, vai sentindo também. É o auto-pênalti. É o auto-pênalti. O cara te dá aquela dobradinha no joelho quando o cara chega perto. Sim, o cara escorrega e faz assim. É. É meio isso, né? Tem muito cara que... O cara às vezes trabalha na empresa não sei quantos anos. Lógico, reclamar do salário faz parte. Todo mundo reclama, né? Lógico, não tem jeito. É porque tem um negócio da ofensa, da honra da pessoa aqui que é muito estranho no sistema legal aqui, no jurídico, não é mesmo? Se ofender a honra da pessoa. Vocês... Eu imagino que em alguma época, né? MTV, pânico, deve ter tomado... Não tinha tanto processo naquela época, não é mesmo? Agora que a galera meio que deu uma animada de... Tinha sim. Tinha? Tinha. Na nossa época tinha. Eu herdei um processo lá da MTV. Só agora que foi resolvido, né? Caiu no colinho do papai? Era um cara que a gente falou alguma coisa lá. Ele pegou uma pilinha. Ele pegou uma pilha e processou a gente e ganhou, não é mesmo? Teve um cara que me... Eu lembro que teve um cara que puxou minha orelha no October, me machucou. Aí eu fiz assim, o que é aquilo ali? Ele olhou, escarrei no copo dele, ele bebeu. Puta merda. Puta merda. Porque o Maurinho falava isso. Puxou minha orelha, eu me vim, Hugo. Aí o cara... Caralho. Eu me dei uma aquela... E ele bebe, bebe, vamos, que delícia. Com uma orelha só. Puta. Tu lembra que eu fazia isso? Cara... O playboy vinha puxar meu orelha da tapa. Pô, os playboy, né, velho? Trabalhando, os caras, porra... Porra, chato pra caralho. Levando leite de mim pra casa, o cara vem querer tirar o meu trabalho. Porra, que feno. Então vamos esculachar. Olha pra lá, o cara... O que é que tem? E o... Porra. Aí o cara, bebe, vamos celebrar. E o... Acabou. Pô, mas vocês são... São um porra. Vocês são... Eu não conhecia o Bolo, só conhecia o Carioca rapidinho só, mas... Mas, porra, eu é... PMB. Porra, PMB, ainda tem PMB? Não, não tem mais, eu acho. PMB, 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 acabou faz tempo, né, Bolo? Tem aquele Shore, virou X-Vide, aquela porra lá. Eu acho que... Shore Hill, como é que é o nome daquilo? É, aqueles de férias com Waze, aquele negócio... Isso é muito legal. Hill Shore. É, Jersey Shore, né? Mas sei lá. MTV Gringa ainda existe. É a Viacom, né? É a Viacom. Isso, a Viacom ainda faz. Antigamente era meio abril, meio... Uns elatados lá, americano ainda passa lá. Virou só, né, a MTV americana. Não tem aquela MTV meio rádio, como era, com 20 dias. É, a americana também, virou só reality show também, não tem mais trabalho. Não tem mais essa coisa de comunicar com o jovem, né? Não tem de... Uns clips. Olha que bonitinho, é igual. Ah, obrigado. O Anthony, vocalista do Red Hot. Vocalista do Red Hot. Ele apareceu no final das Olimpíadas, você viu? Eu vi. Quando ele chega na praia o skatista, show no Red Hot. Tá bem, irmão. Obrigado, cara. Foi muito legal. Ele tem 65 anos. Por aí. É mesmo? É, tá bem velho. Caraca, mas o sapato tá bem... Eu vou até ver. É mesmo assim, pô. Primeiro disco do Red Hot é... Quase da tua idade, pô. Você tá falando o quê? Eu tenho 57. 61. 61 ele tem? 61, é. E eu fiquei nos bastidores quando eles vieram aqui pro Brasil. Porque o cara que faz o treinamento... O cara que faz o condicionamento físico é... Não, o tio tá bem pra caralho, velho. Sim, o cara que faz... É, ele tá em forma ainda, né? Então, o preparador físico dele veio aqui, lembra? O moleque veio aqui. Ah, é verdade. É verdade. Lembra que ele veio aqui? Verdade. Eu esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar. O preparador físico vai com ele pra todo lugar? É lógico. Você não tem noção o que esses caras fazem antes e após o show. Olha o Alexandre. Alexandre. É. Ele veio aqui. Pô, que legal, cara. Ele é amigo nosso aqui, ele veio aqui um dia assistir e tal, aí ele me levou no show. Aham. Eu fui lá nos bastidores, fiquei atrás do palco, pá. Mano, os caras se preparam pra caralho antes do show. Eu imagino. E quando acaba, jogam os caras numa banheira de gelo, tá ligado? É, tem essa parada hoje em dia. Pô, uma praia de futebol. É, os caras se mó condicionaram no palco. Isso ficou super famoso agora, essa parada de entrar na banheira de gelo. Mas tem mais tempo isso, já. O Gugu já tinha aí. Não, mas deu uma popularidade. Era outro tipo de banheira, né? Mas o Gugu não era, porra, não era. Não era uma banheira melhor, né? É, uma banheira cheia de sabonete, né? Porra, eu preferia essa. Não tinha gelo, é. Luiz Zambiel em alta forma.